O terror dos modinhas Eu já fui machucado por ela, vagabundo queria ciderela Ela fodia com meu coração, eu tô fodendo com a buceta dela Ela adora um favela, isso ela não nega não Não montava no quadro da minha bike, hoje quer montar no meu foguetão Ela fica posadona, quando vê uma chave passando Não queria voar comigo, mas é sozinho que eu tô voando Tá querendo voar comigo, mas é sozinho que eu tô decolando O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e olha onde nós chegou O mundão girou, o mundão girou O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e olha onde nós chegou Eu já fui machucado por ela, vagabundo queria ciderela Ela fudia com o meu coração Ela fudia com o meu coração, eu tô fudendo com a buceta dela Ela adora um favela, isso ela não nega não Não montava no quadro da minha bike, hoje quer monta no meu foguetão Ela fica posadona quando vê o maior chave passando Não queria voar comigo, mas é sozinho que eu tô voando Tá querendo voar comigo, mas é sozinho que eu tô decolando O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e olha onde nós chegou O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô O mundão girou, o mundão girou Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e cê tá jogando popô Nós lançou uma nave e olha onde nós chegou DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas